Também tive a felicidade de ser considerado o melhor violão da década no Rio Grande do Sul. E no ano de 92, voltei a ser considerado novamente o melhor violão do ano. O que soma aí 11 anos como o melhor violonista do Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma, é motivo de muita alegria, satisfação e dever cumprido. Porque as coisas não param por aí. E eu continuo produzindo e tenho a grata satisfação de dizer aos senhores que estou preparando um novo CD instrumental que estará chegando na sua casa através da nossa 97.7 em breve. E mais uma conquista, através da minha irmã Nelma Cardoso, fizemos uma grande amizade com a poetisa, escritora e radialista, Cátia Barrilha. A Cátia tem um programa de rádio na KNB, nos Estados Unidos. Mais precisamente, em São Francisco, Califórnia. E eu e a Nelma temos feito algumas parcerias com ela. Musicado alguns de seus poemas. E ela também se interessou pelo nosso folclore, que para eles é totalmente desconhecido, pode-se dizer assim. Então, a pedido da Cátia, enviamos alguns trabalhos meus e outros trabalhos da Nelma. E para a nossa alegria, ela nos comunicou que aumentou a audiência do seu programa pelo interesse que as pessoas começaram a ter de ouvir uma proposta nova, um estilo musical que eles não conheciam. Aí imaginem vocês a felicidade da gente de conseguir alcançar um público que até bem pouco tempo atrás seria praticamente impossível que a gente conseguisse que eles tivessem acesso ao nosso trabalho, ao nosso folclore e à nossa tradição gaúcha através da nossa música. Escucha Noches Bohemias de Pura Poesia em seu canal de Youtube. Se inscreve e ten acesso a toda a nossa programação cultural e literária. Não podes perdertelo. Noches Bohemias de Pura Poesia